Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Indoraptor com uma família muito esquisita. Estou aqui com a Indominus e também estou com os Xenomorphos aqui junto com nós. Os alienígenas invadiram agora o mundo aqui, Jurássico. Ali tem o Supra... Titã, se eu não me engano é o dinossauro que tem aí no Jurassic The Game, né? No caso, ele tá caçando ali os Dracorex, pelo que parece. Tem os Dracorex ali embaixo. Esse dinossauro ele é novo no mod, eu vou trazer ainda para vocês e a gente está aqui com um novo mapa, aliás. E pessoal, vamos tentar sobreviver aqui então para os nossos Xenomorphos aqui, filhotes. Eles estão nos seguindo aqui. Vocês sabem que o Indoraptor, né? Ele é um dinossauro que é baseado aí no Xenomorpho também. Temos aí já os nossos pequenos dinossaurinhos aqui com nós. Lá embaixo, galera, eu já estou vendo o Xenomorpho mãe. Caraca, ela tá lá embaixo lá, o Xenomorpho líder de todos, é a mãe. E ali tem um Guardião, então eu tenho que cuidar, não sei se eles estão muito perigosos, eu não quero me meter com eles. E ali tem um Supra no Titã atacando ali, eu também não quero me meter com eles. Vamos por aqui, ó. Tem os dinossauros para cá, vamos ver se estão nos seguindo. Ok, deixa eu pular aqui. Pronto. Vamos fazer umas caçadas aqui. Ih, a nossa Indominus não tá vindo? Ah, não, ela tá vindo sim, beleza. Opa, estão sendo atacados aqui. Vamos atacar. Ih, já era, eliminado completamente. Os nossos Xenomorphos aqui são totalmente eficientes. Opa, tem Steguceratops ali, ó. Azar. Vamos ver o que eu vou caçar, acho que eu vou caçar esse Dracorex aqui para a gente se alimentar. Vamos lá, vamos lá, Xenomorphos. Olha eles dando tapa ali, galera. Olha que sinistro. Muito massa. Vai ter que se alimentar aqui, né? Deixa eu ver que level. Eu tô level 7. Ok, não tem problema. Vamos deixar aquele Supremo Titã ali, incomodando ali os Dracorex, né? A gente não se envolve com eles. Tem o Steguceratops aqui caindo, ó. Parece que tá precisando de ajuda. Mas eu não quero me meter com ele. Vamos voltar. Vamos sair daqui então. Vamos caçar em outro lugar. Eu não quero que os nossos dinossauros caiam aqui no precipício, porque lá embaixo parece um lugar mais perigoso. Ali tem uma mãe, né? Xenomorphos. Não quero chegar perto. Provavelmente é muito forte. Mas vamos lá. Vamos avançar aqui. Tem mais uma mãe Xenomorphos que eu tô vendo aqui. Eu não quero dar de cara também com o Supremo Titã, que tá bem ali caçando. Vamos só andar aqui, ó. Será que a gente consegue derrotar aquele Xenomorpho Gordião ali? Talvez sim. Vamos aproveitar aqui que ele tá lutando. Vamos pegar ele. Toma. Mordendo ele. Ataca ele, ataca ele. Aí, ó. Vai lá, Indominus. Aí, ó. Completamente derrotado pela gente. Peraí. Só tem dois Xenomorphos. Nós tinha quatro. Cadê? Eles deserdaram, galera. Ou eles caíram lá embaixo. Pode ser que eles tenham caído. Caraca, eles deserdaram. Só tem dois agora. Deserdaram ali, ó. Eles fugiram. Não tem problema. Com dois já tá tranquilo. Eles viraram adultos, né? E agora eles estão... Ah, não. Tá aqui, ó. Ah, eles tinham caído. Eu achei que eles tinham virado adultos e fugido, né? Se os Xenomorphos aqui, eles são bem... Como é que eu posso dizer? Totalmente... Imprevisíveis. Assim eu diria. Ah, e a gente já upou também. Deixa eu colocar aqui em força, que a gente precisa. Perfeito. Depois eu posso colocar em vida, né? De repente. Galera, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu jogue aí com a Xenomorph. Tipo aquela Xenomorph mãe ali. Parece ser massa. A gente consegue peitar a mãe deles? Ih, ela tá vindo pra cima! Eita, nossa! Ah, não. Dizinho, ó. Morri! Caraca, ela deu um tapa e matou ali o bicho. Melhor não peitar ela, não. É, melhor deixar pra lá. Vamos ficar quietos na nossa. Ficar tranquilo aqui. Olha esses bichos aqui, ó. Que sinistros. Nunca tinha visto. Será que eles são fortes? Aí a gente tem que caçar, né? Pra upar. Nós temos que ficar mais fortes. Nós... A recém estamos no level 8. É bem pouquinho. Oh! Que isso! What the fuck! Morreu! Já? Tão fácil? Caraca, ela do nada apareceu lá atrás da gente. Deixa eu atacar esse bicho aqui. Vamos atacar. Vamos atacar todo mundo agora. Toma. Agora o território é nosso. Vem tu também. Eu vi tu vindo. Tomou uma mordida do Indominus. Ainda bem que a gente tem uma Indominus aqui, né? Épica. Indominus aqui mostrando quem manda. Vou atacar todo mundo agora. A gente é híbrido? Híbrido faz isso. Híbrido ataca todo mundo. Toma isso, Carnotauri. Toma essa. O bom também é que daí eles já se alimentam também com a carcaça dos dinossauros que a gente caçar. Opa! Toma! Aí, ó. Engolido. Vamos pular. Eu quero tentar pular no dinossauro pequeno aqui, mas não tem. Tem nenhum dinossauro pequeno aqui. Deixa eu pular aqui, ó. Toma! Ataque! Eitaque por cima! Foi épico! Toma mordida! Aí, tem mais uns lutando aqui. Vou atacar também. Peguem todos. Nem os sobreviventes. Toma. E os nossos xenomorfos ali estão limpando, galera. Estão sinistros. Aí, upamos dois níveis. Vamos colocar agora em vida, que a gente precisa, e mais em dano. Pode comer aqui. A gente tá sofrendo aqui, galera. É uma área difícil, pelo que parece. Não é muito fácil. Tem que cuidar pra não morrer. Eu só achei que a mãe do xenomorfo ia ser gigante. Tipo, ela é gigante, né? Achei que ela ia ser mais forte, né? Por ela ser gigante. Mas parece que não. Eu acho que a nossa Indominus é muito mais forte por isso. Ela é meio que a guardiã aqui. Sabe aqueles carinhas que tem um segurança maior? É mais ou menos isso. Vamos lá, xenomorfos. Vamos mostrar quem manda aqui. Eu sou meio que um... Olha, galera. Se vocês forem pensar, tem a Indominus, certo? E aí tem o xenomorfos, correto? O xenomorfos e a Indominus são tipo, juntando os dois, criam o Indoraptor. Olha que legal, galera. Não tinha pensado nisso. Agora olhando aqui pra nossa família, ficou bem evidente. Deu pra sacar essa jogada aí. Não foi proposital, só pra avisar. Foi sem querer. Estou entalado lá, ó. Tem uma passagem ali, aparentemente. Esse que ficou pra trás, a gente pode caçar ele. Pelo que parece, ele é o líder do grupo, mas... Não tem problema. Vamos lá. Aí, ó. Perfeito. Caçaram bem. Os nossos alienígenas estão indo bem. Caraca, olha. A gente ficou com medo da metade da vida. Pesado. A gente enfrentou um, né? Foi todo mundo pra cima dele. Mesmo assim, foi difícil. Então, a gente não tá tão forte assim. Tem que cuidar. Por enquanto, tudo é ameaça pra gente. Por enquanto. Vamos lá. Pronto. Comemos tudo. Os dinossauros estão talados ali, ó. Coitados. Eles acabaram de matar alguma coisa também. Que bicho é esse? Uma mariposa, parece. Vamos comer. Sei lá, galera. Que esquisito. Coitado, tá entalado aqui, mas pelo visto não tem mais passagem pra lá mesmo. Vamos deixar eles aí? Vamos dar a volta? Vamos correr, vamos correr. Vamos pro lado aqui, ó. Aí. Eita, tem uns escorpiões ali. Vou pular aqui em cima dele, ó. Ó. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Toma. Já era. Acho que ele envenenou a gente. Não, aparentemente não. Caraca, ele deu fruta? Ué. Estamos level 10. Eu acho que a gente conseguiu eliminar todo mundo dessa área. Vamos ir pro deserto agora. Vamos marchar pro deserto. Olha que legal aqui. Olha que massa. Lugar bem diferente, né? Só que pelo que parece é cheio de escorpião e insetos. Lá tá a mãe enxenomorfo que a gente conseguiu peitar antes. De repente a gente pode tentar peitar esse aqui, ó. Ó lá. Aí, toma. Morde ele. Toma isso. Aí, eliminado. Nossa, tem esses louvadeus sinistros aqui. Aí, mais uns derrotados. Aqui tem mais um, ó. Toma. Peguei no ar. Caraca. Ah, não. Ele fugiu. Ah, achei que tinha pego no ar. Tava tão feliz. Tinha conseguido essa façanha. Aqui então, ó. Ó. Toma. Dá esse especial dele que ele meio que segura, né? Quando ele dá um pulinho, ele segura e come. Muito massa. Muito legal, pessoal. A gente aqui explorou bastante. Acabou de tomar. Que que é isso? Que que é isso? Ah. Que que é isso? Da onde vem esse bicho? Caraca. Morde. Nossa, perdemos todos os xenomorfos. Morde, morde. Que que foi isso? Caraca. Elimina ele. Elimina. Nossa indômenos tá tendo dificuldade. Eu tô mordendo aqui. Tô atacando completamente ele. Perdemos todos os xenomorfos já. Nossa família completamente aniquilada. A gente tomou duas mordinhas. Ela tá completamente machucada. Se a nossa indômenos cair, a gente foge. Eu não sei como é que ela tá. Se ela tá bem de vida ou não. A gente tá derrotando aqui, ó. Nossa, tomei uma. Perdemos, galera. Não. O que que foi isso? Sério. Que final. Que final. E sobre este final assustador, a gente finaliza aqui o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram. E também não se esqueça aí de curtir a nossa página, principalmente. E no Instagram tem aí o meu privado, que vocês podem seguir aí. De repente falar comigo também, se vocês quiserem. E não se esqueça, principalmente, de ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Também comente aí os próximos dinossauros que vocês querem ver. E também se vocês querem ver aí um pouco do Xenomorfo mais muito épico aí. Agora que tem um filme, né, do Ali, do Predador. Desculpa, o Predador também, nos cinemas. Não estão me patrocinando pra falar isso. Mas então, eu vou ver ele. Claro, porque eu gosto muito da franquia do Predador. Então é isso. Até mais. E tchau. Valeu, galera. Fui.